Ótimo, muito obrigado, parabéns Alex e Ju, vocês estão conduzindo esse evento aí de forma fantástica, parabéns. A gente não vai se atrever a lembrar de nenhuma das apresentações anteriores, porque cometeríamos injustiça. Foram todas fantásticas e vocês estão de parabéns também pela escolha de todos e pelos temas abordados. Nós vamos falar rapidamente sobre esse movimento de saída superproteção para a autonomia. Meu nome é Fernando Heidrich, eu sou um homem branco, cabelo castanho, barba grisalha, estou de óculos, vestindo uma camiseta preta, tenho 61 anos e atrás de mim as paredes mostrando quadros e espelhos. Eu, antes de descrever a dinâmica que nós combinamos com a Tati, eu quero passar a palavra para essa loira gata que está aí, que há 37 anos atrás, hoje, há 37 anos atrás, veio morar debaixo do mesmo teto que eu. E pior, é maluca, continua até hoje. Entregou, não é? Entregou, né? Boa tarde a todos. Obrigada, Alex, pela oportunidade de falar num congresso, numa iniciativa, na verdade, tão transformadora. É uma honra, de fato, poder estar aqui. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho 57 anos, cabelos claros curtos, o sinal que me representa é esse, e uso uma blusa azul e preta. Eu vou começar falando da questão mesmo da autonomia. A autonomia já diz, não é nada que você entrega, mas a autonomia, ela precisa que seja feito algumas, trilhar alguns caminhos, passar algumas ferramentas para que a autonomia aconteça. E é super importante a gente lembrar que a autonomia está diretamente ligado à sensação de pertencimento. E pertencer é algo extremamente necessário para a nossa existência, isso é indiscutível. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a autonomia tem graus, né? Tem que diferem por várias nuances, seja a idade, seja a condição, seja o ambiente, seja as questões sociais. Várias coisas interferem na questão da autonomia. Mas, independente do grau de autonomia, se você não acreditar que o sujeito que vai receber essa ferramenta seja capaz de absorvê-la, você não vai conseguir passar essa ferramenta. Então, a primeira coisa que nós precisamos para poder contribuir para a autonomia dos nossos filhos é acreditar que eles podem, acreditar que eles são capazes. E para ajudar nessa construção da crença, eu vou fazer um paralelo. Então, nós estamos aqui, 2020, e vou perguntar para vocês. Hoje, nós não temos inúmeras pessoas com síndrome de Down ocupando espaços no mercado de trabalho, estudando, desfilando nas passarelas mais badaladas do mundo da moda. Nós não temos pessoas, por exemplo, atuando nos diversos segmentos de teatro, de cinema, Hollywood, séries de canal fechado. Temos, temos. Não dá nem para citar o tanto de pessoas no Brasil e no mundo que estão ocupando esses lugares. Nós temos jovens fazendo atividades esportivas, assim, bem diferenciadas, como bicicross, ginástica olímpica, lutas, MMA. Temos, temos sim. Nós temos influentes, jovens na mídia, crianças na mídia, que falam de diversos assuntos, lifestyle, comida. Temos, temos sim. Temos, inclusive, uma menininha que arrasta milhares, milhares de seguidores só pelo seu jeito atrevido e carismático de ser. É até brincadeira, tem a conta lá da Mariana Educada, que eu brinco que deveria ser Mariana Atrevida. Então, assim, essas são as pessoas que estão hoje nesse cenário. Há 40 anos atrás, é pouco, gente, é ali. Há 40 anos atrás, com raras exceções, e aqui eu sempre digo que a família Colares é um exemplo, mas com raras exceções, há 40 anos atrás, o que nós tínhamos de imagem pública de uma pessoa com síndrome de Down, a brincadeira que eu faço é, era para vender lenço, porque era olhar, chorar e doar. Então, dar um dinheirinho, era aquela imagem, era para desenvolver esse sentimento dentro da gente. Hoje, 40 anos depois, estamos satisfeitos com a representatividade, estamos satisfeitos com o que a sociedade tem? Não, não estamos. Mas é uma diferença brutal, brutal. E o que mudou? Mudou a crença. Mudou a crença das famílias nessas pessoas. Porque, tudo bem, houve qualidade de vida, melhorado pela questão da ciência, sem dúvida, mas o que trouxe essas pessoas dentro dessa diferença fundamental do olhar social, foi que as famílias acreditaram nos filhos. E aí, a questão é, essa geração está longe de ser o limite de uma pessoa com síndrome de Down. Está longe. O mundo continua mudando. E aí, o que eu tenho a dizer? Que é o seguinte, inconscientemente ou conscientemente, mas se você superproteger demais o seu filho, tem alguém que não está fazendo isso. Tem alguém que está acreditando. Então, eu acho que a gente precisa acordar para esse fato, né, Fernando? É verdade, é verdade. E que bom que o mundo está mudando. E que bom que a vida não é uma foto. A vida é um vídeo. E a evolução contínua faz parte dela. Eu me esqueci, o meu sinal é esse, né? Carinhosamente, por causa do meu cabanhaque, carinhosamente enviado pelo pessoal da Semeares, que eu agradeço muito. Bom, a dinâmica que nós vamos utilizar é a da linha do tempo, né? Depois desse comentário geral que a Patrícia fez, nós vamos trazer algumas experiências e nós vamos, sinceramente, nós aprendemos com erros, nós aprendemos com acertos. E a gente vai aqui, com essa mentoria, tentar duas coisas. Primeiro, provocar um olhar diferente, né? Para as suas crenças, né? E para os seus filhos e filhas, seja lá que idade tem. Para as suas crenças, seja lá qual for. Mas provocar, trazer uma provocação. E o segundo ponto são alguns alertas com a nossa experiência que nós vivemos, né? Aprendendo com erros e acertos, para possíveis bloqueios inconscientes que vocês possam ter, né? E dentro da linha do tempo, a gente começando com a infância, é muito importante a gente considerar sempre, né? Que a maturidade é circunstancial. E a maturidade é circunstancial, puxa vida, na hora que você vai ter um nenê, né? Nós temos três filhas, né? Ancibele, Tatiana e Débora. Ó, qualquer momento é um momento mega especial. E no momento de emoção, a sua maturidade vai lá para baixo. Então, cuidado, porque desde o nascer ou durante toda a vida, porque em cada fase é um desafio diferente, não é mesmo? E cada um é diferente, a gente tem que respeitar as individualidades. Mas cuidado, porque a maturidade vai estar baixa, e é aí que mora o risco da gente entrar num viés inconsciente de superproteção. Então, começando a trazer a questão da infância, né? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês era com relação ao aprendizado, né? Ao aprendizado. Qual é o tempo do aprendizado? É o tempo individual de cada um, né? Então, seja para deixar comer ou derrubar a comida, seja para tentar encaixar um lego, seja para tentar desenhar alguma coisa, seja para tentar mexer em qualquer brinquedo, eu tempo certo. E eu, e naturalmente, né, muita gente tem essa coisa de ser, ser muito high-ativer, como a gente fala, né? Ser muito, querer performar muito. É um risco a gente não dar o tempo dela, né? Dá o tempo, deixa, deixa ela aprender, não pesca por ela. Essa é a primeira experiência que eu trago dentro dessa coisa da infância, né? E indo para a adolescência, eu também acho que é importante a gente... Aliás, antes da adolescência, uma das coisas em criança, eu estava ouvindo agora, a Vivi, né, uma graça, e a gente estava lembrando, está aqui até para a gente comentar, sobre a questão dos arquétipos, né? Então, quando chega uma criança com qualquer característica diferente, já vem o arquétipo, né? Ah, é um engenho. Ah, porque vocês são especiais. Eu não sou especial, nada. Não é um anjinho, coisa nenhuma, né? Assim, a gente não pode deixar esses arquétipos, esses rótulos, né, tomar em conta, porque a gente desumaniza a pessoa, e o foco é a pessoa. Então, esse é o primeiro alerta aí para um bloqueio inconsciente. Não tem nada de anjinho, né? E aí, passando para a adolescência, ainda na infância, mas já perto da linha da adolescência, vai chegando a idade que essa galera tem que sair, né? E aí, quando essa galera vai sair, a gente, como pai, a gente fica morrendo de medo, né? Ah, quer saber? É melhor eu pedir uma pizza sexta-noite, sábado à noite? Ou num filme legal? É melhor. Muito mais fácil, fico mais tranquilo. Não! A gente não tem esse direito. E a gente não se deu esse direito. E eu vou falar a verdade para vocês. Ah, eu morri de medo. Várias vezes. Mas eu não pude. Eu não me permitia jamais o egoísmo de libertar, de limitar a amplitude da vida que a Tati, ou a Bely, ou a Dede pudessem viver. Eu acho que esse é um exercício muito legal da gente estar fazendo sempre para ficar alerta com essa questão dos bloqueios inconscientes que nós queremos provocar, né? Que vocês olhem com um olhar diferente. Acho que para iniciar, eu trago esses aí na parte de infância. Na nossa dinâmica, a gente passando para a adolescência, eu acho que a Fosso podia comentar algumas coisas, algumas experiências aí. Não, é, exato, né? Essa coisa da adolescência, de você ficar com os seus medos, né? E você acabar inconscientemente dizendo para você mesmo que não é porque não quer, ele que não quer, a vontade que não tem. E acabar nem ofertando para o seu filho que ele conheça o que é um mundo que corresponda àquela idade que ela está, ou que ele está. A gente faz isso demais. Por quê? Porque fica mais confortável. Fica bem mais confortável. E assim, e aqui como a gente está numa proposta de mentoria, né? Para que de repente você possa pensar, refletir no que eu posso fazer, a gente tem que dizer o seguinte, a primeira coisa é que os medos existirão. O medo é real, o medo é protetor, mas ele não pode ser paralisante. E aí, quando o Alex me propôs esse tema e aqui para a nossa família, etc., eu fui tentar escutar as pessoas, né? E o que eu ouvi das famílias é que o medo da integridade física é muito grande. Então, para essa questão especificamente, que aparece demais, a questão da ingenuidade, etc., a proposta que eu faço para vocês é o seguinte, quando vocês colocam seus filhos na escola, vocês querem que a professora encontre formas criativas de tratar a questão do seu filho diretamente ligado à condição dele. Então, nós temos que fazer isso em casa também. Então, sejam criativos, criem simuladas, conversem, a cartilha aí que a Patrícia criou junto com o grupo, eu me protejo sobre as questões sexuais importantes para a gente passar uma educação de proteção para o filho, façam isso, simulem, mas não coloquem ele dentro de uma redoma, porque você não vai contribuir. E outra coisa, gente, o cérebro da gente, ele foi pensado para economizar energia, então ele não quer mudar, ele quer que fique como está. Então, tente fazer disso um hábito. Cada dia, coloque um desafio de autonomia que, às vezes, não é nem seu filho, é você que não está com coragem de propiciar. Exatamente. E outro aspecto legal é que a gente expondo essa galera, eles não vão ficar romanceando um mundo lá fora que não existe, eles vão estar prontos para aquele mundo e vão crescer dentro desse ecossistema todo muito mais consciente, muito mais pronto para aquilo que a gente quer, para a autonomia. E quanto de autonomia? O que cada um puder ter, respeitando a individualidade. E isso, se a gente navegar na linha do tempo, nos leva à parte de adulto jovem. E eu acho que vale reforçar dois pontos. Primeiro, o ouvir. Uma coisa também, pessoal, que algumas vezes ou muitas vezes eu errei, sabe? Talvez eu devesse ter ouvido mais. As três, eu acho, sabe? Mas para provocar novamente um repensar, você está ouvindo realmente o que sua filha ou seu filho com alguma característica diferente tem para dizer? Você está realmente ouvindo e tentando entender? Você está praticando escutativa, né? E vendo de forma empática o que é que ela está tentando trazer? Eu patinei bastante nisso. Vocês podem aprender com o meu erro e não precisam ficar cometendo o mesmo erro. Aí, nessa idade mais adulta, o que eu acho muito importante é essa pegada da gente preparar essa galera para o mercado de trabalho, né? E permitir essas vivências sociais é preparar essa galera para o mercado de trabalho que dentro das esferas de inclusão, depois da família, depois da escola e outras comunidades a que vocês todos pertencem, para qualquer um de nós, o trabalho ele engrandece, ele traz muita autonomia. Você ganha um salário, você faz novos relacionamentos e tudo mais. Mas como é que nós vamos preparar um adulto ou uma adulta para chegar lá, né? Nós vamos preparar oportunizando, nós vamos preparar permitindo que vivam essa amplidão toda, essa amplitude toda. E eu acho que é importante sempre relembrar, isso já nós comentamos em algumas lives, está no documentário que o Alex fez menção também, a construção da autonomia, não é que você vai lá e dá autonomia para o seu filho, autonomia, autonomia, o que nós temos que fazer e a gente tem isso muito forte na Tati, daqui a pouco ela vai entrar, é esse protagonismo, essa vontade de ser autônoma. E para isso, como é que você começa essa corrente? Na nossa maneira de ver, e foi essa a nossa vivência, a gente começou empoderando mesmo em tudo quanto é situação, sabe? Tudo quanto é situação. E esse empoderamento era no sentido de construir alguém com autoconfiança suficiente e a base da autoconfiança é a autoestima. Então, se eu sei montar um brinquedo, se eu sei usar um equipamento A, B ou C, se eu sei comer, se eu sei me virar, se eu posso viver, quem é que não tomou os pileques na fase final de adolescência ou adulto jovem? Se eu já tomei meus pileques e eu sei que tem que cuidar mesmo, o negócio é... Se eu fiz tudo isso, eu vou ter autoestima e essa autoconfiança e autoestima é que vão pavimentar o caminho para que ela construa a autonomia. Porque a autonomia é algo próprio, é protagonismo dela. E é claro que na hora que a Tati, por exemplo, ia sair para as baladas, eu ficava morrendo de medo, é claro, mas eu não me permitia limitar. Aí, o que você monta? Na mediação dessa relação dela com a vida, a gente montava apoios, então tá, tem algum apoio que você vai colocar com bom senso. E aí, esses apoios vão permitir a vivência dela. Aí, sempre que me perguntam quanto de apoio você oferece, no máximo, o mínimo que ela precisa para a gente não tirar o protagonismo dela. Isso é na escola, isso é no trabalho, em todo lugar. Inclusive, no trabalho, a gente tem uma metodologia de emprego apoiado que a gente utiliza, é muito mais utilizada aqui nos Estados Unidos, infelizmente no Brasil ainda está começando, mas eu faço parte da ANEA, e a ANEA está com muitas ações novas, a gente está vindo aí com um projeto de lei novo, a coisa vai fazer uma mudança exponencial, se Deus quiser, nós temos muito bons exemplos aí de empresas no Brasil, mas ainda é muito pequena. Por quê? porque também um dos fatores de limitação é a falta de autoconfiança, é a falta de autonomia, é a questão comportamental, por isso que o Meta trabalha tanto isso nos cursos de pré-formação, e isso é importante. O Comitê de Empregabilidade da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Idal também está trabalhando essa questão, e eu acho que a gente logo vai ver uma mudança grande, mas a educação dos nossos filhos não é só o nosso objetivo, é a formação do indivíduo pronto por lá fora. Eu sempre falo para as meninas, estejam prontas para lidar com lá fora, porque senão a gente fica ingênuo e não vai fazer a coisa tão bem como poderia fazer e ser tão feliz como poderia ser. No fim do dia, o que nós queremos é a felicidade dos nossos filhos. Eu brinco com o IFS, a gente diz felicidade semanal, mas é verdade, sabe? Ninguém pode viver com o IFS baixo, e aí esse nível de apoio é o máximo, o mínimo que ele precisa. E o nível de desafio é algo que permita a evolução, mas não tire o protagonismo. Então, com isso, a gente finaliza essa parte da questão da linha do tempo. Eu gostaria de complementar apenas com essa fase adulta, Fernando. Sim, claro. Aí você finaliza, por favor, com relação a outras questões que estão ligadas à questão da fase adulta, porque o trabalho é uma linha super importante, mas tem outros desejos e a fase adulta é bem um momento que os bloqueios acabam ficando muito mais, os bloqueios familiares, muito mais, digamos assim, vivos. Por quê? Porque são os desafios maiores. Então, o filho quer trabalhar, morar sozinho, casar, são coisas muito importantes para a vida de todo mundo. Então, o que acontece nessa fase? Se o filho está adulto e eu venho numa repetição de modelo de superproteção pelo tamanho do meu amor, subconsciente, seja lá a justificativa, eu acho que não adianta mais mudar, é difícil mudar a minha mente, a mente repete padrões, mas é muito importante que você mude, sim, nesta fase também, você mude para que o seu filho possa ainda ter as oportunidades. Então, falando de moradia, por exemplo, existe iniciativas como o JMG, a moradia é um problema no Brasil, não é todo mundo que tem acesso, mas o que nós temos que estar alerta? Que se a gente passa a vida dizendo, nos vangloriando da nossa sinergia, da nossa simbiose com o nosso filho, porque é parceria, é parceria, como que nós vamos querer que esse adulto chegue na vida plena igual as outras pessoas da idade dele? Ele não vai conseguir, afinal de contas foi isso que você vendeu. Patência, sete minutos, tá? Sete minutos. Ok, ok, grata. E o que que é isso, gente? Mesmo que inconsciente, mesmo que inconsciente, ou se o filho quer e a gente diz, não, mas eu não estou preparada, meu coração não está preparado. Isso se chama inconsciente, mas se chama sabotagem. E se nós não queremos que alguém sinta pena do nosso filho lá fora, o sujeito que é vítima da sabotagem pode passar esse sentimento. Vamos tomar cuidado com isso. Exatamente. Bom, eu queria que vocês me fizessem, por favor, host aí, me fizessem ter o controle da tela. Eu tenho só um slide para sumarizar tudo e chamar a Tati. Vocês podem, por favor, ou projetar um slide que tem cinco figuras azuis com o texto branco dentro? Está conectado já, Fernando. Oi? Já está conectado. Está com controle de slide. Ok, obrigado, Alex. Obrigado. Eu quero só rapidamente aqui compartilhar um slide e então nós vamos chamar a Tati. eu estou mostrando uma figura que sumariza a nossa fala até aqui. São cinco figuras azuis com texto branco dentro e rapidamente é iniciar com o alerta para o nosso movimento de permissão consciente e não os bloqueios inconscientes. Passa pela mediação da coragem e da prática do desconforto voluntário nosso para permitir toda a amplitude de vida dos nossos filhos. Passa depois no empoderamento construído pela autoconfiança e autoestima e permitindo que eles construam a autonomia e que isso seja permitido em cima de erros e de acertos e que então seja respeitado também os desafios e apoios saudáveis para cada indivíduo. Nada de desafio exagerado e não mais apoio do que no máximo o mínimo que eles precisam. E com isso eu queria, Tati, você está nos ouvindo aí? Você pode abrir sua câmera? Ah, que lindo! Tira o slide! Tira o slide! Aham! Muito bom! Você quer se apresentar, Fernando? Fernando, tira o slide! também eu vou me descrever sou uma mulher branca com cabelo longos e claro e as caixas, né? Eu tenho lá, no Pão 21 e todas as caixas na ureia, no apurriciado e na pequena. Você está linda, Tati! Vou falar! Legal, legal! Tati, você nos pediu para fazer um slide com alguns pontos que você quer compartilhar. Então, eu vou colocar esse slide. Pode ser? Pode ser! Ok! E aí, você pode então começar. Vamos... Você pode nos contar então dessas suas iniciativas? Vamos começar por Menina dos Meus Olhos? O que é isso? Vamos começar a me apresentar. Sou a Tati, porque a Esteli tem 36 anos. Tem gente que não... Há mais que não tem 37, mas eu tenho 36 anos. E eu quero agradecer uma pessoa pela muito especial. Eu confio muito do trabalho dele. Essa pessoa... O que você pode descrever essa pessoa? Isso é muito emocionada. Obrigada, agora, o pai do Arte. Eu... É que eu canto um monte de ouro. Legal, legal. Eu morava em New York. Nós escrevemos uma própria peça. Menina dos Meus Olhos. Aí, eu pensei, se fazer nada lá, precisa fazer alguma coisa. Escrevei uma para o teatro. E essa peça foi apresentada aonde? Ah, é... Na ONU. Eu também ganhei o melhor... um pessoal brasileiro, o melhor prazer da voz, com um prêmio que vai sair. Minha mãe já está mostrando. Estou incumbida de mostrar o prêmio. Isso mesmo. E tem minha primeira peça que faço sozinha. E hoje estou aqui com uma voz sozinha. É uma performance de solo. tu começou as primeiras apresentações na Itália. Nessa minha voz porque eu estou bem com o meu diretor. Acho que começou na Itália e escreveu junto com essa peça junto. Foi o Fábio com o meu diretor. Muito obrigada. Eu estou aqui e tem várias coisas relacionadas ao barco de solo. Eu vou... Em 2021, eu vou apresentar o teatro cultural. nas duas avenidas. Que legal. Que legal. E além disso, você tem esse lance do intercâmbio que você pediu para colocar. Você pode comentar. Ah, é. Gente, é muito difícil eu falar para o francês. Ele é para a França. Não deu muito certo. Mas, a velha mãe tem. Sim, eu fui ver a rotina dela. A Camel aprendendo fazer bacalhau. Olha, pois. Que legal. E isso vai continuar? Esse lance aí vai continuar depois da pandemia, né? Vai. Mas, antes de falar, tem alguém que já fez sem com o intercâmbio. Eu fui no bom princípio com a menina esquerda para ver a rotina dele. Eu aprendi a fazer uns... aprender a tomar com o chimarrão. Já hoje, mas gostei de lá. E logo depois ele foi para a manhã para ver a minha rotina. Legal, legal. E não para ir para dormir. Minha missão tem mais. E outro, vai ter um livro sobre o intercâmbio. É uma manhã de vocês boas. Hum, está cheio de planos, né? Cheio de planos. Você comentou também que não deu tempo de eu colocar aqui o lance de uma empresa que você abriu aí. Ah, eu sou autônima. Ao mesmo tempo, eu abri uma própria empresa como Tatiana que está aí em Delice para trabalhar com a influência. Um minuto. Para... Mais uma coisa. Vou colocar umas mensagens aí. Ah, sim. Acredite nos seus filhos. Ah, esqueci de falar, desculpa. Eu fui sozinha no 13 de Miami que é tão fácil falar inglês. Sou espanhol que é despacito, né? Mas, quando posso falar, 13 de Miami para o Brasil sozinha para fazer pincel no Tio. Legal. Que orgulho. Vamos fechar. Um minutinho para vocês, Tati. Um minutinho para a gente encerrar. Um minuto. Acredite nos seus filhos. nunca desistamos aos sonhos. Sempre, todo mundo junto e misturado. Que legal. Bom, com isso, pessoal, a gente agradece muito e que essas provocações e esses alertas para os bloqueios inconscientes possam fazer essa evolução contínua permanecer e ser uma verdade em qualquer idade que seja seu filho. Acreditar. acreditar no filho e acreditar na sua capacidade de se transformar. Na minha também. E minha... Eu quero essa rapidez dação que eu fui anista de um tático e castelo. Se ver mexendo o roda que eu sou eu mesmo. e se ver